Música Tá ligado! É isso aí, estamos de volta com o programa Tá Ligado essa semana aqui no CNC Com uma galera bacana do oitava, primeiro, segundo, terceiro ano Debatendo sobre a adolescência e seus limites Bom, conversamos muito, debatemos muito no bloco anterior Mas eu acho que esse bloco tem coisas muito interessantes Eu acho que a gente podia falar sobre namoro Como é que é a questão, assim, a idade de vocês, pode namorar, não pode namorar Os pais deixam, qual é o limite desse namoro? Como que funciona? Na sua casa, como é que é? Lá em casa não tem muito limite, só moro eu e meu pai, então Você pode fazer o que você pode levar namorado? Lá em casa é, as paradas rola solta Não, sério, é porque eu acho que chega a ser, tipo, uma vantagem de morar Só com o pai, é não ter muito limite É... É, também Passa pra ela, como é que é? Mas ele é homem É diferente, não é? É verdade Eu sou homem Peraí, passa aqui pra ela, porque a gente tem que escutar o que ela tá falando Como é que é? Lá em casa também mora só, eu e meu pai Mas meu irmão mora fora E assim, por eu ser mulher, eu tenho mais limites que o meu irmão Mas assim, essa questão do namoro, eu posso namorar, assim, eu converso sobre tudo com meu pai E eu posso namorar, sim, mas assim, por a gente conversar muito, eu sei até onde eu posso ir Hum, interessante Mas por que é isso? É, saber, ele confia em você Sim Confia no namorado Não tenho namorado Ah Então, mas você já teve, já levou namorado em casa pra conhecer seu pai? Não, eu nunca tive namorado Mas o meu pai, ele fala assim, que eu posso ter namorado e que ele tem que confiar em mim Até que o próprio é o contrário Isso é interessante, porque a partir do momento que ele deu a liberdade, não é mais proibido E ela não tem namorado Porque ela não quer, é claro Né? Bom, e aqui, gente, vocês, como é que é em casa? Eu acho que não é todo pai que aceita Isso é lógico Por ter essa questão também de homem e mulher é bem diferente, né? Em casa, eu tenho um irmão homem e com ele era tudo mais liberado Tudo mais liberado E tipo assim, comigo, é bem, não, meu pai segura assim, muito Eu acho que devia confiar mais, né, mas não posso fazer nada Vocês acham que tem que ser assim mesmo? Tem que ser diferente a liberdade que se dá pro menino e pra menina? Não Não Por quê? Eu acho que não Porque assim, eu acho que tem aquela história de que o menino amadurece primeiro E eu acho até que eu tenho mais responsabilidade que o meu irmão Eu acho que na sociedade sempre existiu esse negócio do homem poder mais que a mulher E acaba que algumas coisas que os homens fazem pra mulher é um tabu Então acho que isso é da nossa sociedade É uma coisa que é de muito tempo E por um lado eu acho até certo Porque menino é uma coisa, sei lá, é diferente De qualquer forma, são diferentes, totalmente diferentes Então acho que deve ter sim um pouco de diferença entre um e outro Vamos passar ali pra cima Como é que vocês acham que deve ser a relação dos pais com o namoro? Na idade de vocês Deve liberar? Qual é o limite? Deve ter limite? E qual? Você deve ter Eu acho que sempre tem que ter um limite no namoro Porque não pode sair fazendo qualquer coisa Ainda mais na nossa idade Que é 15, 16, 17 anos Aí já não pode ter relações sexuais Assim, porque Ué, é uma opinião dele Porque tem a coisa de religião também Que a religião fala que não pode ter relações sexuais Antes do casamento Então tem que ter realmente um limite Dos pais no namoro Pra não acontecer desastres E vocês acham que esse limite Vocês acham o que em relação a isso, gente? Sexo na adolescência Errado, é certo É o que? Como que? Hã? Não, então Eu entendo assim Que o sexo em qualquer idade Pode ser bem-vindo sim Desde que seja com segurança E que tenha uma responsabilidade Das duas partes Tanto do menino quanto da menina Mas qualquer idade tem um mínimo? Tem, claro que tem um mínimo Qual o mínimo que você acha? Aí eu acho que vai de cada pessoa E pela forma de criação Também da pessoa Você acha que Da liberdade que o pai dela deu a ele? Que o pai proibindo os pais Proibindo o sexo Os adolescentes não fazem sexo? Aí que eles vão querer fazer mesmo Como que é? Aí que eles vão querer fazer mesmo É verdade Eles vão, eles? É verdade Entendi, eles? Nós Nós Eu acho que proibir nunca é o melhor caminho Porque mesmo você proibindo Eles vão querer fazer do mesmo jeito Então não adianta você proibir Uma coisa que Queira não Se ele sair ali Ele vai querer e pronto Não adianta você proibir É melhor aconselhar do que proibir E é melhor acontecer com você Sabendo que é escondido Com certeza E não só com esse assunto Com todos os outros Bacana isso Ô gente E... Fala Eu acho que é o seguinte Eu acho que com a liberdade Conversa com o pai e mãe Sobre o sexo Eu acho que seria O melhor caminho Porque Uma menina que Faz sexo com o namorado Ou com Com qualquer Qualquer pessoa que seja Vai esconder isso da mãe Começa Não usa camisinha Aí pega doença Ou engravida Coisa assim É... Ou quer começar a tomar Anticoncepcional Escondido da mãe Não tem como ir no ginecologista Eu acho isso muito complicado Eu acho que teria Teria que ter uma conversa Com o pai e mãe Ou com o filho e com a mãe Ou com a mãe e com o pai Sobre essas coisas Não adianta proibir, né? Eu acho que o aconselhamento Desde bem Bem mais novo Eu acho que é melhor Porque eu sempre fui criada Minha mãe sempre conversou comigo sobre isso Então eu sempre fui aconselhada O que poderia acontecer Se eu não falasse pra ela Porque com certeza Minha mãe é incrível Porque ela descobre tudo Qualquer coisa que eu falo pra ela Ela vai descobrir Então não tem jeito Mas eu sempre fui criada falando que O sexo na adolescência Ele não é certo Que tipo Tem gente lógica Tem gente que faz Mas a religião Minha mãe é muito religiosa Ela sempre falou que O sexo antes do casamento Ele é errado Então eu sempre fui criada com essa Essa ideia Então é... Então eu sempre penso Antes de fazer qualquer coisa Lógico que... Enfim Mas... Mas a minha mãe sempre falou isso comigo Desde muito cedo Então... É... Eu acho que eu tenho muita... Assim... Compreensão do que é isso Então eu acho que eu nunca faria É... Coisa assim... Assim... É... Se não for muito certa Acho que eu nunca faria Porque sempre a minha mãe sempre me deu muito conselho Desde muito, muito pequenininha Tipo... Dez anos Ela falava isso comigo Então eu acho que é... Isso ajudou muito E como que faz Se por exemplo Você mudasse de ideia Ou... Uma mãe e um pai Que proíbe Fala com o filho que é errado É fazer sexo antes do casamento Ou na adolescência Só depois de oito anos Depois de vinte Ele delimita Mas o filho não concorda Ele vai lá e faz Ou a filha E aí... Como que faz? Ele não conta ou ele conta? Porque o pai é contra A mãe é contra Ele... Pra poder ter o apoio dos pais Como é que faz? Aí o pai vai brigar Vai proibir de sair Vai proibir de namorar De encontrar a pessoa E aí você faz o que? Eu acho o seguinte Pro pai e pra mãe Sempre vai ser difícil Ver que seu filho cresceu E que ele já tá querendo fazer sexo Então eu acho que é difícil mesmo Eu até compreendo Porque... Na época deles Talvez não foi assim Talvez aconteceu alguma experiência com eles Que eles não querem que você passe também Então sempre vai ser um assunto difícil de ser debatido Eu não acho que deve ser proibido Mas eu acho que é difícil a aceitação Não é um assunto... Tudo bem, hoje em dia é normal Mas não é um assunto simples de lidar Eu não acho que é um assunto normal não Eu acho que é um assunto muito complexo Não é fácil debater assim E eu não acho que o pai tem que dar tanta liberdade não Porque liberdade demais faz a pessoa fazer coisa que não deve Ah... E quando o pai tem cabeça aberta... Ah... Diga... Não é um assunto complexo não Porque é tratado em todos os lugares Eu acho melhor um assunto falado Porque aí ninguém fala que não avisou E outra coisa Tem que ser um assunto aberto Tá normal no seu dia a dia A maioria das pessoas fazem Não seria um assunto complexo não E eu acho que tem que ser tratado sim Porque uma gravidez indesejada acontece realmente Porque a pessoa não falou Ela não tratou esse assunto Falta de informação Às vezes por imprudência Mas também falta informação Então eu acho um assunto que tem que parar com esse tabu Que tá errado ou se tá certo Vai de cada um Ninguém tem mais alguma coisa Falar sobre sexo? Não? Eu queria saber sobre a questão de drogas Álcool Essas oportunidades Que geralmente começam a aparecer na adolescência Eu acho que aqui já tem todo mundo Maturidade suficiente pra saber que droga Não é o melhor caminho pra Assim, pra começar a vida, né Então Por que que o cara vai sabendo de tanto Tudo que mostra aí Você vê na internet, na televisão, no seriado Na vida, os amigos Todo mundo se É isso aí Todo mundo se dando mal assim Usando droga E pra que que você vai querer entrar junto? Peraí, ela falou só uma coisa aqui Deixa eu passar aqui pra ela, rapidinho Isso Mas volta também no assunto da influência Porque tem aquele que tá no meio Aí ficam insistindo E a pessoa É, é por isso mesmo Tem gente Só fala rapidinho a frase que você disse aí Tipo O amigo pode muito bem influenciar uma pessoa O ambiente até pode influenciar Mas cada um é responsável por si mesmo É positivo ou não Depende da pessoa obter a atitude ou não É Exatamente isso Tem aquela pessoa que não quer deixar o grupinho Mas o grupinho tá todo ali Fazendo alguma coisa errada Daí pega e faz também Mesmo sabendo o que é errado Mas quer tá no meio Quer ser descolado Isso seria a pessoa cabeça fraca Então Em relação ao álcool Tanto também as drogas Eu acho que depende muito dos pais Porque se às vezes desde pequenos Os pais bebem Levam os filhos pras festas E o filho presencia a cena de ver os pais bebendo Ou até mesmo fumando Isso pode ser que futuramente influencie o próprio filho Então às vezes nem tanto ousa amigos Depende muito dos pais também Tem vezes que influencia também pra o filho não fazer Justamente porque o pai fazia muito E a mãe também Mas igual ela falou Por exemplo Seu pai fuma Sua mãe fuma Seu pai bebe Você vai pensar assim Poxa Se eles estão fazendo E a gente sabe que é errado Eu não vou pegar e fazer igual Eu vou tomar eles como exemplo Pra não ter isso na minha vida Então pode ser uma coisa positiva Ou negativa Vai ser negativa pra pessoa Que tem a mente fraca Mas a pessoa que tem cabeça Vai pensar assim Não Meu pai fuma Minha mãe fuma Meu pai bebe Eu não vou fazer isso Porque eu não vou querer isso pra minha vida Pra ele que não tem mais conserto Mas pra mim ainda pode ter Eu concordo com o que ela disse Porque meu pai Adora uma cerveja Eu sempre fui contra E isso nunca serviu de exemplo Pra mim Em momento algum da minha vida Eu sempre fui contra Sempre peguei no pé dele Apesar de não adiantar nada Tá papai E Isso nunca foi exemplo pra mim Nunca vai ser Eu não Não pretendo seguir esse caminho Nunca É uma coisa Se eu for metade da pessoa que ele é Tá ótimo Mas isso é uma coisa dele Que eu não quero ter nunca E eu acho que Os adolescentes que bebem Que tem os pais que bebem Devia ter um aconselhamento em casa Porque vai pra festa E acha que é Ótimo Assim É o máximo você beber E acaba dando vexame Nas férias Muitas vezes Fexame Fazendo besteira É Fazendo besteira Eu acho que tem como você ser descolado Fazendo outras coisas E não bebendo Ou fumando Droga Essas coisas Você seja descolado com outra coisa Não com isso É isso aí Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa ali em cima? Peraí, peraí Vamos falar aqui Depois a gente fala Eu acho que todo mundo fala Que os amigos influenciam Mas às vezes você acaba sendo uma influência Entendeu? Eu acho que Às vezes a pessoa olha muito o lado da outra E esquece a sua vontade Acho que quando a pessoa começa a beber A fumar Às vezes não é assim A influência É a curiosidade Entendeu? De conhecer De saber como é que é É a partir daí Que ela vai ter que começar A tirar a sua conclusão Se ela gostou ou não Ela vai ter que saber também Das consequências Eu acho assim Se você acha que o seu amigo faz alguma coisa errada Em vez de você se deixar levar por ele Leva ele pro seu lado Tenta trazer ele pro que você acha certo Bacana Isso ali em cima Passa ali pra cima Igual a questão que ela falou De ser descolado Achar outros meios pra isso Mas às vezes a pessoa que Ela cresceu nesse meio Tem os amigos dela Tudo praticando isso Às vezes ela sente uma necessidade Que com isso Ela vai ser aceita E muitas coisas assim Igual a sociedade impõe Igual às vezes Os próprios seriados mostram isso Às vezes de uma forma positiva E eu acho que isso às vezes Influencia na cabeça da pessoa Que ela precisa ser aceita Pra sociedade E é desse meio Que ela vai conseguir isso É uma fase muito complexa Né gente Muito intensa Cheia de novidades Cheia de regras Que vocês ainda não podem Responder por vocês Mas ao mesmo tempo Já são muito grandes Pra bar Não são crianças mais Então assim Eu acho que a gente tem que Se apegar Às vezes ao estudo E tentar o máximo De diálogo com a família Às vezes a família Não possibilita isso E a gente tem que ter Personalidade Pra poder não te deixar Influenciar Né Eu queria antes de encerrar Um depoimento aqui Do Serjão Que é pai Isso foi uma dica Uma sugestão aqui Dos meninos Que o Serjão participasse Nada mais justo Serjão É Tá Queria saber Serjão Se deixar um depoimento Final em relação A isso Aos adolescentes A relação dos pais Com os adolescentes Algumas observações Eu pontuava aqui Durante a A discussão O debate E eu percebi Nos respeito A álcool Por exemplo Entre os alunos Do ensino médio Fundamental 65% Já experimentaram 65% São dados estatísticos Aí Eu gostei Muito do depoimento Da Janaína Quando ela foi Muito sincera Muito autêntica Em dizer que Não aprova E não quer Pra ela isso Isso é muito bacana Né Ter esse posicionamento E aqui diz Uma Achei interessante Chegar embriagado Uma vez em casa Não é sinônimo De alcoolismo Aí que tem que ter o que Diálogo A boa conversa Isso vai acontecer Lá em casa Eu tive duas situações Parecidas Tanto com o meu filho Quanto com a minha filha Minha filha Não conseguiu subir As escadas Né Com 17 anos Imagine só Minha esposa Quase que Né Ficou Ela não aguentava Aquilo ali Aquela situação Mas nós temos que ser pacientes É aí que mostra Maturidade Mostra Crescimento Eu tive discernimento De Primeiro Nem encostar nela Que eu acho um erro Né Bater Então conversei muito com ela Pergunte isso há 3 anos Pergunte se ela já fez isso alguma vez mais Não Ela estuda fora Convive com universitários Né Tá sempre nas baladas Sempre liga Pai Vou pra festa Tal Né Precisa mandar dinheiro Essa parte eu não quero Mas tudo bem Mas Né Isso é legal Essa parte de Discernir Né Outro assunto interessante Questão de automóvel Meu filho já dirige Há 3, 4 anos Tá sempre na estrada É músico Né Já também aconteceu com ele isso Chegar em brigado Isso aconteceu uma vez Não mais Também a questão da gravidez precoce Eu pontuava aqui O índice é assustador Observem bem Mais de um milhão de adolescentes Até 19 anos Deram à luz em todo o país Só em 1999 Nós já estamos em 2013 14 anos se passaram E eu pergunto Esse dado mudou? Vocês acham que Né Ele se manteve Diminuiu Aumentou? Né Então Nós é que temos que fazer a reflexão Constantemente Então ele quer chamar a atenção E uma palavra que foi chave aqui pra mim Diálogo Enquanto existir diálogo Né Nós vamos ter mais situações Agradáveis na vida Se faltar o diálogo Os acidentes As situações ruins Vão acontecer constantemente Então assim Eu considero vocês assim Muito autênticos Nesse debate hoje Parabéns Pela participação Parabéns gente Foi bacana mesmo É E assim que a gente cresce E constrói essa cidadania Esse mundo tão bacana de viver É isso aí Muito obrigada mesmo gente Valeu Vocês sempre participam com muita energia E isso é o que cativa o nosso telespectador Obrigada ao nosso telespectador também Por nos acompanhar Aqui na Doctum TV Continuem ligados No Tá Ligado E na próxima semana Eu estou de volta aqui Valeu Eu estou de volta aqui 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 Eu quero que você tenha Transcrição e Legendas Pedro Negri